oi gente esse final de semana foi uma loucura foi o casamento do meu irmão e aí a gente né eu tinha um planejamento e tudo mas com criança esse planejamento parece que nunca dá certo na sexta-feira meus irmãos chegaram meus irmãos não né o meu irmão lá no rio e a namorada dele chegar no rio e deu uma confusão no voo deles também eu não sei o que tá acontecendo com os voos aqui do brasil é aqui na américa latina assim mas dá muita confusão que aconteceu era o voo da gol dessa vez não era latã e eles compraram passagem normal né de normal no site é tinha conexão em são paulo do rio rio congonhas congonhas porto alegre e quando chegaram eles emitiram as passagens certinho lá no rio né para conexão em são paulo e aí quando chegou em são paulo eles falaram assim foi embarcado e daí mostraram o cartão de embarque e ele fala vocês estão em standby porque comprar passagem de desconto uma coisinha de funcionário sei lá e aí só vai se tem espaço na aeronave aí meu irmão não a gente comprou no site de vocês normal como qualquer pessoa e aí do nada apareceu o nome do meu irmão para entrar e não apareceu o nome da namorada dele aí meu irmão ficou segurando lá o avião daí o que tem que se meter e demonstrar para ele que ela está esperando o próximo voo e ele embarcou daí no próximo voo não também não deixava ela entrar gente que sufoco sério mesmo daí minha mãe ligando para a central da gol enchendo eles desaforo porque é um erro deles entendeu e eles não tentam resolver e aí no fim um monte de gente botou uma pressão lá também outras pessoas passageiros botaram uma pressão fechando também e ela embarcou e aí eles chegaram aqui na sexta-feira em vez de ser super cedo eles acabaram chegando super tarde e aí a gente foi comer no restaurante do lado do hotel na Quiero que é um restaurante que a gente sempre vai e não aguenta mais mas é um café que tem de tudo assim sabe comida diferente e tudo então a gente acaba indo ali mas ele não aguenta mais ir naquele café e aí para completar né na sexta-feira eu fiz um monte de coisa assim eu conversei com os padrinhos e aí todo mundo aceitou gostou da ideia de fazer um arrumar o quarto ali dos noivos para eles abrirem a porta e ter algo da gente né dos padrinhos e madrinhas no quarto então eu comendei balões de tons verdes porque era o tom que os noivos escolheram para festa ou assim então na cama um prato de frios champanhe taças flores cartão e eu vi outra coisa que aconteceu também quando foi buscar os nossos vestidos de festa é minha mãe esqueceu a bolsa dela dentro do carro assim no assento do carro né com um computador e eles quebraram o vidro do carro do meu pai e levaram daí abrir a bolsa dela levar o computador e daí abrir a bolsa do meu pai também levar o computador dele a carteira dele e aí eles foram para dentro do carro abrir o porta-mala por dentro assim baixaram o banco para ver o que tinha no porta-mala mas daí eu acho que meu pai trabalha com música e tudo agora que ele é aposentado né ele faz isso eu tinha um teclado umas caixas de somas coisas assim que era muito pesado para eles levarem não levaram e aí a sorte que eu não levei minha bolsa gente que minha bolsa toda com os passaportes e eu ia deixar no carro com certeza e aí o meu celular o ar botou no bolsinho atrás do assento do carro sabe o assento do carro da frente tem um bolsinho atrás o ar botou ali e o óculos dele também e eles não pegaram o meu celular graças a deus gente se pegasse meu celular teria ralada porque é tudo automático e tem assim tem o cartão da Apple né né do Apple Apple Wallet que daí tu só clica um botão e já entra o cartão de crédito da sei lá ia ser um transtorno enorme que eu ia perder tudo 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 mas graças a deus não se tocaram em olhar ali foi Deus mesmo mas aí foi um transtorno porque daí meus pais tiveram que a gente tinha programado outras coisas para fazer mas eu tiver aqui na delegacia não que vai recuperar os computadores né mas tiveram que fazer uma queixa o boletim de ocorrência e daí meu pai teve que organizar para pegar um carro reserva porque não dá para dirigir sem o vidro né porque eu quero um pode abrir a porta do carro e aí só no sábado de manhã eles foram arrumar o carro mesmo e daí eu tive que vir aqui no hotel para deixar o carro reserva aqui é uma confusão é uma confusão eu fiquei bem perdida eu sabe e aí tem a Lara também que tem que fazer dormir duas vezes por dia né amamentada comida e tudo então os dias vão passando assim e tudo que era eu achava que ia acontecer não aconteceu mas é bem vindo ao Brasil né não que na Nova Zelândia não aconteça né foi minha mãe que lá na Nova Zelândia a gente também não deixa nada no banco do carro justamente para não chamar atenção né é em qualquer país do mundo isso acontece tu dá tu deixa uma mochila no banco chama atenção e escreve o vidro aí o cara abriu a porta e pegou o vidro inteiro assim que que é isso pai ele falou não entendi que demorou para a gente cair a ficha que a gente tinha sido assaltado né e aí no sábado foi uma correria gente uma correria é a gente foi almoçar com o meu com a minha família na noite a gente também comeu aqui né aqui era como eu falei mas a gente também almoçou junto no sábado eu fiz a Lara dormir ela acordou né a gente foi almoçar daí eu fui direto para o salão no salão a gente fez eu fiz o cabelo e fiz maquiagem e aí a noiva também tava lá eu filmei um pouquinho o quarto que ela se arrumou muito lindo o quarto onde ela se arrumou a gente fez também um brinde com ela e daí ela ia se arrumar mais tarde então eu tive que ir para casa para fazer a Lara dormir não pude ficar lá o tempo todo com ela né e aí a Lara a gente tava tão cansada quando eu cheguei aqui tão cansada que ela dormiu 20 minutos e aí eu pensei mas ela vai estar podre na igreja e ela tava e eu tive que fazer ela aguentar a igreja e mais um pouco da recepção né da janta um dia só mas a Lara tava assim que não só aguentava mais o sono e quando o bebê fica com muito sono eles ficam irritados e daí eles não conseguem dormir sabe eles só gritam ela gritava assim no quarto aqui e ela demorou muito tempo para fazer ela se acalmar ela gritava assim de cansaço mas a cerimônia tava linda eu acho que eu tenho alguns vídeozinhos eu tava eu era madrinha então não tinha como filmar mas aí tem umas imagens na vertical mesmo para vocês verem como é que foi eu tentei fazer a Lara dormir antes da recepção né que aí foi aqui no hotel mesmo que a gente tá hospedado e daí eu botei um pijaminha nela aí quando eu tava descendo a gente encontrou o noivo e a noiva fazendo fotos ali na na escadaria do hotel a noiva tava tão linda o Ari falava que ela parecia uma princesa da Disney a gente tão linda que ela tava a Julie tava muito linda ela é linda né mas ela tava assim que nem uma princesa do casamento dela e daí na recepção eu também filmei um pouquinho da festa para vocês mas eu não fiquei muito eu ficava indo e vindo meu vestido gente eu tirei ele trezentas vezes para fazer a Lara dormir porque o vestido era muito apertado não pensei nessa logística né e eu não conseguia embalar na ela idade mamar então eu tirava ele fazer isso tentava fazer dormir ela não queria dormir aí eu voltava lá embaixo aí no fim meu irmão que mora no Rio e a namorada trouxe as comidas para gente porque senão não é não tinha conseguir mais voltar então eu perdi as falas eu perdi a dança deles mas faz parte né gente tem uma bebezinha então não tem que fazer fazer e faz parte a Lara não vai mais ser bebezinha para o resto da vida então tem né e todo mundo entende que isso aqui é acontecer né que ela não consegue aumentar ficar muito tempo acordado mas depois eu vi todas as filmagens então vou mostrar uns vídeozinho que eu tenho que me mandaram da festa para vocês aqui agora e no outro vlog também né eu falei de canela tudo não sei o que acontece gente a gente tá com internet muito ruim aqui eu acho porque o ar e sobe ele falou eu ia subir os vídeos e daí eu vou olhar depois de um dia ou dois que eu fico mesmo envolvida com a Lara e não tem nada ali aí mas aqui na Serra Gaúcha para quem não conhece é uma região muito bonita sabe tem muita coisa para fazer aqui em Bento Gonçalves é uma cidade muito pequenininha mas tem muita coisa para fazer tem a Maria Fumaça que a gente já fez várias vezes e a gente foi também almoçar com a minha família que no domingo eles estavam aqui né tava todo mundo e a gente foi perto ali das vinícolas almoçar com eles caro pra caramba gente eu acho que era 60 reais eu acho que o pessoa mas era buffet livre então acho que tá o preço assim o que mais que a gente fez só isso porque daí a Lara começou a chorar que ia dormir e ela dormiu a tarde toda eu dormi com ela tava muito cansada hoje também ela tá super cansada a gente dormiu duas horas e pouco eu e ela sabe umas coisas que não fazem muito sentido mas a gente tá muito cansado e o tempo também virou tá ficando frio agora tava um calor calor no calor então pelo menos agora eu vou sentir um pouco do frio da serra que até agora eu não tinha sentido mas falando tudo isso para falar para você queria mostrar um pouco do centro de Canela para vocês porque todo mundo fala de Gramado pouca gente fala de Canela e Canela tem muita coisa para fazer do ladinho de Gramado então geralmente quando visita Gramado você precisa de Canela também e Canela tem uma igreja linda assim como Gramado e também tem várias atrações para fazer lá em Canela fica entre sempre entre as duas cidades né Gramado e Canela então eu vou mostrar para vocês aqui a igreja um pouco linda que é lá de Canela bom gente eu queria só falar para vocês que a gente sofreu esse assalto eu a primeira vez mesmo que eu tava assim não vi as pessoas graças a Deus né podia ter sido muito pior meu pai no carro e desarmado algo assim e meu pai também a outra coisa que aconteceu foi que meu pai caiu ontem ele perdeu o equilíbrio caiu se cortou aqui enfim aí e eu também tô com dificuldade de carregar os meus aparelhos em relógio celular câmera essas coisas a gente tá com muita dificuldade de carregar porque por exemplo as coisas da Apple a gente comprou um coisa de carregar assim que é rápido né e aí que a gente tem normal lá no na Nova Zelândia mas eu comprei um daqui na loja da Apple mesmo e aí por algum motivo aqui no hotel ele não não funciona sempre ele funciona só de vez em quando e a mesma voltagem porque eu comprei aqui né então eu não entendo assim e lá no meu irmão funcionou porque se eu não me engano funcionou eu não entendo porque isso daí a gente tá com muita dificuldade assim a gente vai pegar o celular para filmar e aí não tem bateria e daí a Lara precisa de alguma coisa ela quer dormir quer mamar quer alguma coisa daí passa horas eu daí a gente não consigo carregar os aparelhos para filmar então eu não tava contando com isso com essa dificuldade de carregar as coisas para filmar para vocês se alguém sabe o motivo porque aqui no hotel tá tendo essa dificuldade de funcionar funciona às vezes e às vezes não mas um quando a gente usa assim carregador de USB que nem esse aqui ó sabe que carregador USB assim normal sempre carrega sempre mas o da Apple que é para você carregar rápido ele funciona só de vez em quando então não tô entendendo muito bem o porquê disso queria mostrar para vocês o casamento a correria das coisas meu vestido e meu vestido ficou muito bonito não conseguia respirar nele mas o vestido era lindo então acho que valeu a pena e aí agora o próximo vlog vai ser eu e o ar aqui que estamos trabalhando agora então vai ser só a gente mesmo com a Lara se virando por aqui minha mãe sempre faz uma comidinha para Lara é isso que eu acho legal né eu posso também cozinhar aqui no hotel mas ela sempre traz lentilha cenoura blocos cozido eu pego aqui no hotel batata doce dente tenta dar uma variada aí nas verduras nas frutas também ela comeu ameixa pela primeira vez que isso é uma bagunça mas é assim que funciona né ela tá aprendendo a comer as texturas outra coisa que antes que eu esqueça já esqueci eu não tenho que para falar esqueci a gente teve que trocar de quarto também é o mesmo estilo de quarto mas a gente trocou de quarto porque o quarto que a gente tava no quinto andar tinha muito barulho no andar de cima e daí eu falei que não tinha condições com uma criança pequena né então a gente trocou de quarto para o sexto andar e eu filmei o quarto para vocês também para vocês terem uma ideia o hotel aqui é bem famoso assim bem antigo porém ele é muito velho que eles reformaram toda recepção tá linda porém os quartos continuam velho 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 a gente alugou um quarto maior porque daí se a gente precisar ficar nessa sala aqui a lara pode dormir né lá vem ela hi honey hi nossa quer ficar em pé agora vai com papai daí tem um lavabinho aqui que é uma zona nos quartos que eles ainda não limparam né daí tem uma mini cozinha que a cozinha é péssima mas gente sério mesmo tem panela mas não tem tábua para cortar coisas não tem faca para cortar coisas sabe não tem utensílios não tem uma uma garrafa térmica assim que ela não se me chama casa elétrica para esquentar água com chá bem diferente do que a gente vê em outros países que a gente fica aí o ar e quando tem cozinha tem o tudo que precisa pouco mas tudo que você precisa para duas pessoas cozinhar aqui só tem os panelas e aí uns pratos em prata mais que eu peguei prato que eu comi aqui no quarto então eu lavei e botei ali e umas taças tenho a geladeira não tem pão de prato também mas pelo menos tem coisa para lavar louça pelo menos isso aí tem uma mesinha aqui essa mesinha estava lá mas eu troquei para cá porque eu acho que fica mais legal que perto da cozinha aí tem um sofá e tem uma estante ali eu achei nada a ver que o microondas tá lá na sala mas enfim tem uma estante ali que tá nessas coisas de trabalho aí tem uma sacada aqui eles nunca limparam essa sacada tá super suja e aí tem a vista da cidade e aqui é o quarto ela tá dormindo acordou agora a pouco da soneca dela a gente tem uma cama de uma cama king mais uma cama solteiro que a gente põe tudo junto aí o ari dorme lá fiz uma barreira aqui de travesseiros para a lara e eu durmo aqui com ela e aí ela não passa aqui nunca assim mas caso ela passar tem um ari lá sabe e aqui no chão a gente põe assim um cedredom as coisas assim que caso aconteça não vê que é muito difícil que tem essa barreira aqui também mas caso aconteça não vê ela cai e cair da cama vai ser fofinho aí tem o nosso roupeiro aqui que tá uma zona mas quebra o lugar que não tem cabide o suficiente para as roupas daí aqui tem uma outra mesa que a gente usa para trocar as fraldas da lara né eu botei uma toalha aqui para trocar as fraldinhas dela tem roupão também mas esse roupão eu tive que pedir que é cortesia do quarto eu fiquei uma semana sem roupão que eu esquecia de pedir aí essa semana eu pedi que eles não botaram aí tem umas cadeiras ali o ar tá gripado então tá cheio de papel gênico do lado da mesa dele de chá e aqui tem o nosso banheiro e bastante espaço o vaso fica ali separado daí tem um baita de um chuveiro e aí tem uma hidromassagem aqui também que a gente toma banho com a larinha não todo dia mas a gente não enche toda também gente só um pouco suficiente para ficar sentadinha e daí toma banho com ela com os brinquedinho que flutuam aqui mas geralmente tá banho chuveiro nela mesmo o ar e dá e eu seco e eu não estou muito feliz com a limpeza dos quartos ela só vai no chão eu acho que deveria né passar um água né no chão porque a lara em gatinha tá sempre com as roupas encardida e com as mãos suja sempre porque é muito sujo chão e elas não lava a louça também sabe é uma eles têm pouco quarto cozinha e os que têm eles não lavam a louça então não entendo muito bem como funciona aqui porque é uma coisa que na nova zelândia eles lavam a louça para meus hotéis que eu fico que tinha cozinha sempre lavaram a louça e eu não sei deixar bagunça também eu deixo só alguns pratinhos ali mas enfim essa outra reclamação que eu tenho do hotel mas eu vou fazer um vídeo review aqui do hotel para vocês porque eu tenho certeza que muita gente gosta de vim aqui para serra da gaúcha né e aí você já sabe o que que eu achei do quarto a gente tá tá bom acompanha a gente aí nessa saga aí no Brasil a gente vai para o nordeste também então lá vai ser bem legal vou mostrar para vocês nosso apartamento lá no nordeste também super beijo e até mais bye